Música É, me deixa dormir Quem mais pode dormir? Música Me deixe em paz, pelo avesso Música Te visita Ah, desculpe, senhora Desculpe Se sente, você pega uma revista Que eu vou lá para você lavar o meu rosto Não, não, não preciso se incomodar Eu só queria falar uma coisa Se vocês moram aqui, vocês moram? Sim, a gente mora há bastante tempo debaixo dessa ponte Em primeiro lugar, isso aqui não é uma ponte É um viaduto Moço Tudo o avião que passa por cima Pra gente é ponte Mas em segundo lugar Aqui vai virar um estacionamento Estacionamento? É, estacionamento Mas, senhora, nós gostamos muito daqui O problema não é meu Me falaram e vai virar E vocês tem que sair daqui meia hora Senão vocês vão sair à força Senhor! 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 E agora? O que que a gente vai fazer? Senhor! 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 Ele fugiu Ele fugiu Pensa, não é você o senhor das ideias? Ah, não sei Vou pensar em uma coisa Por que vocês ainda não saíram daqui? Hein? Meu advogado aqui, se eu preciso por um papel por escrito Pra dizer que eu tenho que sair daqui É que isso vai virar um estacionamento Não é? Não é talvez Que advogado? Que advogado? Que papel por escrito? Capando! Vem! Calma, 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 calma Sem violência Vamos fazer o jogo ver esse pedaço de chão Vai ser aqui Vai ser aqui Vai ser aqui Vai ser aqui Não, não, não Não com a violência Com a inteligência Como que vai ser a proposta? Vai ser aqui depois Vai, cara Eu... Eu sou um homem estudado Que falo sete idiomas Eu não preciso dessa proposta aí Você não é um homem estudado? Fala sete idiomas Sou Por que? Tá com medo? Tá bom Vai dar uma série mais de trabalho Mas eu aceito Nós dois pensamos em uma língua que vocês dois não sabem Sabem? E vocês dois pensam em uma língua que nós dois não sabemos Vocês ficam aqui que a gente vai lá fora Tá bom O que a gente faz? Eu acho que morro cá Saúde, patrão Saúde pra quê? Se eu disse, pirrado Não, eu perguntei em alemão se você fala alemão Era melhor perguntar em português que eu já ia dizer que não Lepar italiano? Não, não é pra mim mesmo O que que é pra você mesmo? Não você vai ligar em italiano? Não, eu perguntei em italiano se você fala italiano Era melhor perguntar em português que eu já ia dizer que não Então que língua que a gente faz? Olha patrão, quando eu era criança eu sabia a língua do P, mas todas as crianças sabiam essa língua e era assim Você coloca o P de cada pedacinho, assim tipo parede, perá, perê, perê, perê Não entendi a língua Nunca, perum, pecar Se for dividir em cadeira, perá, 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 perá? Sim Ah, então acho que eu já entendi Meninos, vem! Bebô, peceis, betém, peguei, peçá, pei, peá, pedá, pegó, perá. Um homem desse tamanho falando da língua do pé. Vocês sabem? Claro! Ah, o imbecinho, olha no que deu! Será que eles conhecem a língua da caixa? Todo mundo conhece a língua da caixa. Deixa eu ver. Você é uma língua que ninguém conhece. Língua que ninguém conhece? A língua das vogais. Língua das vogais? Como se faz isso? Primeiro você divide a palavra em pedaços. e depois, quando o pedacinho termina com a Elber. Se o pedacinho termina com a Elber, se o pedacinho termina com a Elber, se o pedacinho termina com a Elber. Fais Cinco Brincadeira Cais Denter Vem, traz Então vamos chamar eles Homens Combinado? Sim Bomber Center Denter Fais Fais Cais Que língua que é essa? A língua dos vogais, então você perdeu Ah, seu imbecil Cê fez essa língua do Pique e eles já sabiam Agora a gente perdeu Você não vai parar com ele? Não Por quê? Eu não quero com quem me acha bom Vocês podem ensinar essa língua? Claro Vamos lá Aplausos 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 Obrigada.